Stephanie, o seu perfil no Twitter, ele tem um trocadilho. Explica pra gente que trocadilho é esse. Meu perfil é o princesa fada, porém ele forma um cacófito. O que é o cacófito? É quando duas palavras juntas, elas formam uma terceira, que normalmente é algo não muito bom. No caso do princesa fada, ele forma safada. E aí todo mundo acaba duplicando sa e lendo princesa safada. E quando as pessoas veem princesa safada e não princesa fada, o que elas entendem? O que elas falam pra você? Bem, primeiro um monte de caras mostrando partes do corpo que eu não gostaria de ver, me adicionam. Perguntam se eu sou safada de que tipo, o que eu gosto de fazer. E aí você fala, ah, mas não, cuidado, a maldade tá nos olhos de quem lê. E a pessoa briga com você e fala, não, você que tá sendo bozinha demais, você que poupa aí e nem viu que tá na verdade safada. Brigam mesmo, ou então criam tipo, brincadeiras do tipo, ah, é príncipe safada, então, você é o príncipe transvestido. Tá, e isso te levou a pensar sobre a forma que as pessoas se relacionam na internet, alguma coisa do gênero? Um pouco, mas aí eu decidi levar de boa, assim. Eu tiro na zoeira, eu aproveito, aí a pessoa conversa safada e fala, ah, eu sou mesmo, meu namorado também adora isso. E porque se você for se encarnar com tudo que todo mundo fala, todo mundo espera de você, você não faz nada. Tá, e foi de propósito ou não? Então, ele foi de propósito, não fui eu que criei, foi uma brincadeira que o meu namorado fez, quando a gente se conheceu. Ele brincou que eu era toda boazinha, mas eu tinha um lado que ninguém conhecia. Não que o meu lado fosse safado, mas que era um lado que ninguém conhecia. E aí ele brincava que eu era a princesa fada, e ele era o cavaleiro encantado da armadura brilhante. E aí, ficou nisso. Aí o princesa fada pegou e todo mundo adora. E eu me identifico pra caramba, realmente, com essa questão de um lado que ninguém quer. Obrigado.